Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, volta e meia no salão Balança o saco, vem, balança o saco, vem, balança o saco, vem, balança o saco E com o pé de serpentina, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo Nas quadras do violão, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua No sorvete de limão, tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, volta e meia no salão Balanço o saco de Nas face do violão Vou cair de lingo Tá todo cuidado Tá todo mundo dando Balanço o saco, negrinho Balanço o saco de Eu vou nem ter medo, eu vou nem ter medo Eu vou nem ter medo, eu vou nem ter medo Na sala de violão, eu vou cair de vida